Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Merlin Dini e hoje eu vou falar sobre casais diferentes e casais parecidos Quais dos dois tipos vão dar mais certo aí? Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links Sendo que um deles é o método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Quando a gente fala de casais diferentes e casais parecidos, na realidade as duas formas podem dar muito certo ou muito errado Não tem regra quando a gente fala de ser humano, né? Existem prós e contras aí quando a gente fala desses dois tipos Vamos começar falando dos casais que são muito parecidos, né? Os prós, pelo fato de serem muito parecidos, então eles não vão ficar discutindo na hora de sair, os lugares Porque os dois provavelmente gostam das mesmas coisas, gostam das mesmas séries, gostam dos mesmos filmes, dos mesmos lugares, das mesmas pessoas Enfim, são pessoas que tem aí um gosto muito parecido Então eles geralmente terão uma sincronicidade maior O contra é justamente isso também Uma hora pode ser que tudo fique muito igual e por serem muito iguais, começa a enjoar, sabe? Por um outro lado, quando o casal, eles são diferentes No começo rola aquela questão assim de você estar descobrindo um universo totalmente diferente do seu Tipo, o cara, sei lá, gosta de escalar o monte Everest Gosta de bandas diferentes da sua Só que depois, e aí vem o contra da história Pode ser que, pô, você queira fazer as coisas que você gosta, né? E não escalar o monte Everest, sabe? Pode ser que comece a rolar aí uns atritos Porque você quer fazer uma coisa e ele quer fazer outra que é completamente diferente da sua Nesse caso, gente, tem que conversar muito, né? Aliás, nos dois casos vai ter que sempre conversar muito Pra chegar num denominador comum, né? Porque é importante que, apesar das diferenças O casal encontre pontos em comum Onde eles consigam aí ficar juntos e se divertir Porque se não houver esses pontos em comum Vai ter um momento que vai ficar irreconciliável, sabe? A relação vai ficar totalmente impossibilitada, né? Eu acho que é muito importante pensar nessas questões Quando você tá se relacionando com uma pessoa, né? Ele é diferente de mim, mas até que ponto eu consigo suportar essa diferença? Ou ele é muito igual a mim, mas até que ponto eu consigo suportar toda essa igualdade aí, né? Então é isso, e você de casa? O que você acha disso tudo? Geralmente fica com pessoas muito iguais a você, muito diferentes Me deixa aqui embaixo, nos comentários Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento aqui do meu canal Se inscreve no nosso canal e no nosso canal Eu vou ficar feliz de ter você comigo Compartilha este vídeo com outras pessoas E é isso aí Um beijão Mais um beijão nesse coração gigante E até a próxima Tchau Tchau